O avião caiu aqui na fazenda, não sobrou nada. O buraco de onde o avião bateu, bateu, explodiu. O banheiro, o bairro cair, o bolinho, o barulho, o bairro cair e o brilho. O bairro cair, o bairro cair e o barulho, o brilho. Aperte, aperte, aperte. Agora, aperte, 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 aperte. O que é isso? O que é isso, menina?